Olá meus amigos, boa tarde, uma vez quero falar uma boa tarde para vocês, que é mostrar um produto que eu comprei aqui, vou mostrar de cara para vocês, é um pau de selfie que eu comprei, comprei sem fet nenhum, veio para mim ontem, esse pau de selfie, muito resistente, muito resistente, veio bem embalado, né, mas é o porém gente, veio com a bateria, com o Bluetooth dele com problemas, esse aparelho Bluetooth com problemas, ele liga, fica ligado, só que não carrega, a bateria dele é tipo uma bateria gel, não sei se essa bateria com temperado nem fica, sei lá, é uma bateria gel, eu não confio nessas baterias gel de jeito nenhum, veio com problema, não funciona, né, perdi a bateria, essa bateria que é o Bluetooth dele, né, esse aparelho Bluetooth, é recarregável, cabinho, né, aí vem o pau de selfie, né, esse pau de selfie aqui, ó, né, é para celular, horizontal e horizontal, e você pode tirar horizontal, pode tirar em pé, né, horizontal significa deitado, pode tirar ele deitado também, né, e você pode colocar um, ele é um tipé, ele dá um metro, é, dá um noventa centímetros, um metro e pouquinho, um metro e noventa, né, de comprimento, e, e você pode colocar uma máquina, uma máquina também, é um tipé, ele dá um metro e pouquinho de altura, né, um metro e, um metro e, né, é, então, aí ele veio com problema nessa bateria aqui, o que que aconteceu, eu tive que pedir outra bateria, vinte e quatro reais e setenta e três centavos essa bateria aqui, tomei prejuízo, né, é difícil, né, então a gente nunca sabe se vai fazer a compra certinho, que vai vir certinho o produto para você, mas, eu falo para você, é sorte, né, é sorte, porque todo que você, todo comprador, né, é engraçado, porque eu acho que o chinês tinha que, lá na China, o chinês tinha que dar uma olhada e, e testar as baterias para poder mandar, não, eu acho que se ele coloca lá e pronto, acho que uma coisa que está encostado há muito tempo, tá, aí você compra o negócio, dá problema, entendeu, eu tomei prejuízo, tive que comprar daqui três meses para poder vir, fiz já o pedido ontem, tá, para começar a chegar de quatro meses, né, contando fevereiro, né, aí fevereiro, março, abril, é bastante tempo, né, para chegar, mas é difícil, cara, né, mas é isso mesmo, gente, eu, é sorte, né, é sorte, então eu, aqui o lugarzinho de colocar o aparelho, coloco ele aqui, ó, coloco ele aqui, assim, ó, eu achei legal que ele é, que ele é, pode zoom, é, pode ir, aumentar a programação do celular, achei bacana, mas é isso aí, meu amigo, né, se você gostou do vídeo, aí comente aí, porque eu tomei prejuízo, tive que comprar, né, pau de ser, foi muito bacana, muito pesado, resistente, né, é isso aí, tá bom, se você gostou, comente aí, dá um likezinho para a gente aí, para o nosso canal crescer, se você não é inscrito, seja inscrito, tá bom, é isso aí, é isso aí, gente, valeu, valeu.